Oh rama, oh que linda, oh rama, oh rama da Oliveira O meu cara é o mais lindo, que anda aqui na rama inteira Que anda aqui na rama inteira, aqui em qualquer lugar Oh rama, oh que linda, oh rama da Oliveira Gosto muito de ouvir, cantar a quem aprendeu Se houver a quem me ensinar, quem aprende era eu Me vejo de quem tem, perigas e quasimentes Só me vejo de quem bebe, a água em todas as fontes E a fonte de beirada, encontrei um rame verde Caio e por Deus tinha amores, Caio e por Deus tinha sede Baixo da Oliveira, não se podem namorar Oh rama, oh que linda, oh rama da Oliveira O meu cara é o mais lindo, que anda aqui na rama inteira Que anda aqui na rama inteira, aqui em qualquer lugar Oh rama, oh que linda, oh rama da Oliveira Me veja iguan, que anda aqui na rama inteira Obrigado.